Gente, a papelaria fofa fica no primeiro subsolo, fica bem em frente ao elevador, você vai pegar o elevador lá no busca-busca, no primeiro piso, vai descer no primeiro subsolo e já vai dar de frente com a papelaria, é enorme amigas, pega de lá da ponta até aqui, aqui você vai encontrar muita variedade, caixa fechada, atacado e também no varejo. É uma coisinha mais fofa que a outra, eu tenho certeza que vocês vão pirar comigo nesse vídeo, mas antes de começar a mostrar tudo por aqui, vou pedir pra você marcar a presença e deixando o like, se você é novo por aqui, amiga, seja muito bem-vinda, se inscreve aqui no canal e fica comigo, bora lá conferir a papelaria fofa do busca-busca, bora! Gente, esse aqui é um corredor cheio de caderninho, de agenda, caderno inteligente também, esse modelinho aqui de agenda infantil por R$16 a unidade, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele tem essa parte aqui de fechar, é acolchoadinho, uma graça de unicórnio, mas tem também outras opções, ó, tem o colorido, tem assim, bem bonitinhos, né? R$16,00, ó. Olha esse aqui fofinho, ó, esse caderno, R$10,00 esse modelo. Deixa eu ver se dá pra ver. Ai, gente, olha que graça, pras meninas fazerem a anotação. Muito fofinho, né? Ele é bem acolchoado, ó, R$10,00. A partir de duas unidades sai por R$9,00 e a caixa sai por R$8,00 cada. Tem esse caderno aqui que ele já vem com a caneta, ó, com glitter, a capa de glitter. É uma caderneta, na verdade, tá R$9,00. Gente, tem muito caderninho aqui, hein? Muito caderninho fofo. Olha esse que fofinho, esse aqui é pequeno. R$6,00 a unidade. Esse R$5,50 que já vem com a caneta. Ah, tem agenda também, gente. Olha, com senha, que graça. Essa daqui é a agenda da lua, tá saindo por R$14,00 a unidade. Caderno inteligente, amiga. Esse caderno inteligente tá saindo por R$16,00, todos esses modelinhos aqui. Olha que charme esse caderninho inteligente. E aí tem várias capas diferentes, né? Uma mais fofinha que a outra. Esse aqui é um caderno pequeno. Tá por R$16,00 no varejo. R$14,00 duas unidades e a partir de uma caixa fechada ele sai por R$12,00 o caderno inteligente. Deixa eu ver quantas folhas vêm. Ai, gente, aqui não fala a quantidade de folhas. Mas ele vem até um pouquinho, viu? Considerável. Ó, gente, tem esses caderninhos aqui que eles são capa dura, inteligente, ó. Tem várias cores. Tem o preto, tem o rosa, tem o lilás. Tá sempre chegando novidades aqui no Busca Busca, né? Esse modelinho tá saindo por R$20,00 a unidade. A partir de R$2,17,00, em tamanho mediano. E ele tem a capa durinha. Aí tem o planner semanal. Olha que gracinha, gente. Deixa eu ver quanto que tá o planner semanal. Ó, caderno de disco liso, R$20,00. É esse que eu mostrei pra vocês. Aí tem assim também que eu acho bem bonito. Olha que capa linda. R$20,00 no varejo. E aí tem o maior também. Ó, essa opção aqui, ele tem a capinha mole. Vem várias folhas. Tá saindo por R$18,00 esse modelo. Ó, R$18,00. Tem esse aqui também na capa dura. Nossa, isso tá legal, hein? Olha, gente, isso aqui é do grande, ó. O caderno inteligente do grande. A capa dura tá saindo por R$29,00. E aí tem essas opções aqui de baixo. Ó, R$29,00 no atacado, no varejo, desculpa. A partir do ano de idade, R$25,00. E a caixa com R$100,00. Sai por R$22,00 o caderno inteligente do grande. Tem assim também, pras crianças. Muito fofo, né? Um mais fofo que o outro, gente. Muita variedade de caderno inteligente. Aqui tem o branco também. R$25,00 o branco. Esse modelo, R$17,00. E os planners semanal, que tá saindo por R$14,00. Ai, tá muito fofo esses cadernos. Olha esse aqui, pro R$14,00. Que fofinho. Gente, esse aqui é o corredor, ó. Com bastante opção de borracha. E aí você pode comprar a caixa. Aqui você pode comprar borracha separada. Vamos começar mostrando esses modelos aqui, ó. Esse aqui eu acho que é pra encaixar no lápis, né? E ele já vem o potinho, já. Um potinho sai por R$39,00. Dois potes por R$35,00. E a caixa com 100 potes sai por R$30,00 cada. Esse modelo de borracha, a unidade tá R$3,00. Olha que gracinha. A partir de duas, R$2,50. Olha esse daqui, gente. Parece um ovinho. Dois ovos, ó. Coloridos. R$5,00 a unidade. Esse daqui que é a bala. Olha que gracinha isso aqui de bala. Isso aqui é borracha. Ó, borracha de bala R$3,50 a unidade. Esse daqui que é de gatinho. Olha que fofura. De pata de gatinho. R$6,00, ó. Essa caixinha. Com quatro borrachas. R$6,00. Do espaço. Uma unidade sai por R$7,00. O legal é que vem uma borracha no suporte e vem um refil também. Aí tem na cor rosa. Esse daqui tá R$7,00. Tem essa aqui que tá por R$4,00. Olha que gracinha, gente. Esse modelinho aqui que é de doce. Olha que fofura. Biscoito, leite, bolacha. Esse daqui também tá saindo por R$7,00. Olha aqueles ali de lanche. É um pão. É borracha de pão. Olha que fofura. R$4,00 a unidade. Esse modelo aqui que tá muito fofo. Também vem uma borracha no suporte. E vem mais um refil. Olha que lindinha essa borracha. Esse daqui tá saindo por R$9,00 no varejo. E aí tem a opção da roxa e também tem a opção da rosa. Olha que fofura, gente. Esse pacotinho aqui com os de lanche. R$5,00 a unidade. E olha só as borrachas pros meninos. Gente, dá pra acreditar que isso aqui é uma borracha? Muito legal, né? Parece um boneco. Na verdade é um boneco, gente. Tá muito barato. R$7,00 uma unidade. A partir de duas unidades, se é por R$6,00 e R$5,50 se você comprar a caixa. Olha só que legal. Isso aqui é tudo borracha. Os meninos, pros meninos levarem pra escola. Muito legal, né? E aí tem essa opção aqui também, ó, de ferramentas. Deixa eu ver se é o mesmo preço. Gente, olha isso. Uma unidade R$7,00. Dessa caixinha aqui de borracha. Gente, tem muita opção de borracha. Olha essa que gracinha. É um rolinho, ó. R$3,00, tá? Pra quem vai comprar no varejo. Esse preço aqui é da unidade. Mas pra quem vai comprar a caixa, nota caldo, sai bem mais barato cada uma. Essa borrachinha também é ótima. Esse aqui também é corretivo por R$5,00. Olha que gracinha, gente. E aí tem esses modelinhos mais convencionais também, né? Que são de 30 metros, ó. R$7,00 a unidade. A partir de duas, R$6,00. E a caixa com 100 vai ficar R$5,00 cada uma. Esse modelinho que também tá muito bonitinho. Ó, esse aqui também é o corretivo. Tá saindo por esse preço. E aí tem todas as cores, ó. É super coloridinho. Tem várias opções de cores. Uma graça. Tem também o corretivo do gato. Gente, olha que gracinha esse corretivo. Pode ir lá... Muito fofinho, né? Tem também do unicórnio. Ó, olha só os preços. R$6,00 a unidade. E aí vai ficando mais barato aí se você comprar mais variedade. Esse aqui é de lanches. Olha o hambúrguer, que fofo. Borracha pincel, R$3,50. Essa pequena tá saindo por R$2,00. Esse modelinho que parece uma batata frita. Olha que gracinha. R$4,00. Gente, olha essa borracha que fofura. Ela é um rolinho. E também é borracha aqui embaixo. Tá por R$5,00 esse modelinho fofo. Esse daqui que é de milkshake. Tem também de coelhinhos. Ó, sorvete de coelho. Sai por R$6,00. Gente, ó. Esse aqui é um potinho com três borrachinhas. R$2,50. Ó, esse aqui tem um rolinho também. Muito fofo. R$2,50. Ai, gente, aqui a gente pira com essas borrachas fofas. Ó, esse aqui é um marmitinha com bastante opção de borrachinha por dentro. Esse aqui já vem o chapéu, o óculos e o perfume. Uma graça. Ó, esse aqui que é uma casinha de fachorro. R$3,50 esse modelinho aqui. Muito fofo também. Ó, de lanche. Várias opções de lanche. R$7,00 esse modelinho. Essa opção aqui também que vem, ó. O pote com várias borrachas dentro que é anéis. Que gracinha. Esse modelinho aqui de gatinho por R$3,50. Gente, olha as marmitinhas de sushi. Marmitinha de comidinha, de borracha. Olha que graça. O peixinho aqui dentro. Tem também, ó, da Barbie, de sapatinho. Com a bolsa. Literalmente, aqui é tudo de borracha. Olha que fofura. Esse aqui do coelhinho. Tem até a mochilinha. Esse modelinho aqui, ó. Borracha marmita 3D. Tá saindo por R$6,00, gente. A unidade. Gente, olha. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho só de tudo que tem aqui. A gente pira. As meninas piram aqui nessa parte de borracha. Gente, olha só o tanto de marmitinha fofa. Aqui tem um monte, gente. De fruta, verduras, de tudo. Esse modelo está tudo R$10,00, R$6,00. Amigas, caneta, canetinha. Olha só. Esse paredão inteiro aqui, ó. É só de caneta e canetinha. Vou começar mostrando aqui. Essa mini caneta carimbo. Olha que gracinha. Tá saindo por R$26,00 a unidade. A partir de duas, R$23,00. E a caixa com 100 saindo por R$20,00. E ela vem em 24 cores. Olha o tamanho dela. Aí tem esse daqui, que é um pouco menor que esse. Com 12 unidades, R$13,00. Gente, olha. A caneta de gel está por R$26,00. R$36,00 cores. Olha só essa. R$36,00 opções de cores. Só R$26,00. Tem esse modelo com 24 cores. Está saindo por R$17,00. E esse modelo aqui, ó. Com 12 cores. Está saindo por R$9,00. Mas esse aqui não é de cheirinho, não, gente. Esse aqui é o normal mesmo, ó. Aí tem esse daqui, ó. Que é de cheirinho também. R$9,00. Essa daqui vem com 12. Todas essas cores. E aí tem a menor por R$7,00. Que vem com 10 cores. Gente, aqui a caixa da caneta. Está saindo por R$20,00 esse modelo, ó. Tem a cenoura. Deixa eu só ver quantas unidades vem aqui dentro, ó. Cato. Tem de boneca. Olha esse de pão, que legal. Ó, e aí tem as mais elaboradas também, assim, ó. Assim mais bonita, gente, ó. Olha a caneta, que graça. Essa aqui está linda. Ó, gente, R$20,00. Aí tem esse paredão todinho com essas opções. E todas essas opções aqui também, ó. Qualquer caixinha dessa daqui, R$20,00. No varejo. Olha esse aqui com pingente. Que fofura. Modelo assim, do abacate também, ó. R$20,00, 12 unidades. A caixinha do lápis com borracha. Está saindo por R$8,00. É esse lápis aqui. Com 12 unidades a caixinha que vem. Aí você pode comprar assim, ó. A caixinha ou pode comprar o pacote. Lápis infinito diamante, ó. Uma unidade sai por R$12,00. Aqui você vai encontrar lápis infinito, gente. Dizem que esse lápis é muito bom. Estou comprando um aqui para a minha filha. Para ela testar. Vou testar um também. Para ver se ele realmente funciona. Aí tem todas as opções, ó. Vem seis cores. Esse modelo. Está saindo por R$12,00. Aí tem esse infinito colorido. Na verdade, esse de R$12,00 é essa opção aqui. Que é o diamante. E esse aqui, que é o colorido. Está saindo por R$10,00 a unidade, ó. Mais caneta. Que é a caneta de gel, gente. É a caneta de gel, ó. R$13,00. Essa daqui está saindo por R$7,00. É muita canetinha, gente. Muitas opções de cores. Maravilhoso, né? E aqui tem mais opções de caneta hidrocor. Ó. 48 cores por R$39,00. 36 cores. R$39,00. Caneta fina. R$31,00. Essa opção aqui com todas essas cores. 48 peças, ó. 48 cores. Está saindo por R$31,00. Esse modelo aqui com 12 cores. Está saindo por R$8,00. E aí tem os estojos para as crianças colorirem. 150 peças por R$34,00. Gente, marcadores, ó. Com 24 cores. Sendo por R$31,00. Tem o rosa e também tem o azul. Ó. Essa maletinha aqui. Está saindo por R$34,00. Aí aqui tem a opção de estojo também, ó. Todas essas cores. Estojo de unicórnio. Muito fofinho. Essas opções aqui estão R$10,00. A partir de duas unidades. Sai por R$9,00. E a caixa com 100 unidades. Sai por R$7,50. Tem esses aqui, gente. Que é com divisórias. Isso aqui é uma febre na escola, né. As crianças amam esse modelo, ó. Tem esse modelinho de unicórnio. Tem assim também. Para encaixar os lápis. Ficar tudo dividido. Tem assim também, ó. De gatinha. Esse modelo aqui está saindo por R$18,00. A unidade a partir de duas unidades. Sai por R$16,00. E a caixa com 100 sai por R$14,00 cada um. Tem azul, tem roxo, tem rosa. Olha só esse modelo aqui. Fofo. Esse aqui também tem divisória. Está bem bonitinho. Ele está saindo por R$26,00. Estoujo peluciado também. Está super fofo. Olha, ele vem com pompom, meninas. Está saindo por R$9,00 a unidade. A partir de duas, oito. E a caixa sai R$7,00. Estoujo com calculadora, gente. Olha que gracinha. Isso aqui para os meninos. Mas tem também do patinho. Tem do astronauta. Está saindo por R$21,00 a unidade. Olha isso para as meninas. Tem esse aqui que já vem com o apontador também. Isso aqui é aqueles estojos inteligentes, né? Que vem tudo separadinho. Vários compartimentos. E esse daqui, tem o amarelo, tem o rosa e o azul. Está saindo por R$21,00. Estojo do astronauta. Esse aqui cabe bastante lápis. Vem esse compartimento aqui com zíper. Tem também essa parte aqui para guardar os lápis separadinhos. O zíper para fechamento. Ele é estilo aquele 3D. Olha que graça. Você tem assim também azul mais escuro. E está saindo por R$20,00 a unidade. Olha o estojinho 3D, gente. Que é o menor. Mas esse aqui também tem a parte do compartimento. Só que ele é um pouquinho menor do que eu já mostrei para vocês. Esse modelo aqui tem todas as opções de cores. E ele está mais baratinho. Está saindo por R$16,00 a unidade. R$14,00 a partir de R$12,00. E a caixa com cemça é por R$12,00. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe o like. Se inscreve para mais dicas. Um super beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.